O Justiça para Todos desta semana é sobre direito do consumidor. Há 25 anos em vigor, o Código de Defesa do Consumidor vem sendo uma importante ferramenta para reivindicar direitos nas mãos do cidadão brasileiro. Uma forma de garantir que as relações de consumo sejam respeitadas. Prova disso é o grande número de ações, principalmente na Justiça Federal. Também na Justiça comum a demanda é muito grande porque o Código facilitou isso tudo. E a Justiça Federal de Pernambuco condena a operadora de telefonia a pagar 2 milhões de reais por danos morais coletivos. É que a população não fique achando que o cidadão brasileiro não tem seus direitos respeitados. E ainda os casos mais comuns de violação dos direitos do consumidor. Você vai ver também a posse do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Reinaldo Fonseca foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff na vaga destinada a membros dos tribunais regionais federais. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Você vê tudo isso e muito mais no Justiça para Todos de hoje. Começa agora. A gente abre o programa com um resumo das notícias que foram destaque na Semana do Judiciário. Confira. O presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, junto com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Wilson Witzel, e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, se reuniram com o deputado federal líder do PMDB, Leonardo Pisciani, para tratar de um assunto que tramita na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 8.132 de 2014 visa ampliar os tribunais regionais federais do Brasil. A Justiça Federal de segundo grau, ela não acompanhou o crescimento da Justiça Federal de primeiro grau. Para se ter uma noção, lá no Rio de Janeiro, nós temos em torno de 274 juízes federais de primeiro grau e 24 desembargadores, 3 pertencem à administração, são 27, 3 de administração e 24 desembargadores, para julgar recursos desse volume substancial de magistrados de primeiro grau. Se nós pensarmos que, pelo ministro Fux, há uma proposta de que cada 4 magistrados tenhamos um membro de segundo grau, a conta aí está longe de ser fechada. O projeto já tem quase uma década de construção desde que iniciou no Conselho da Justiça Federal no Superior Tribunal de Justiça e veio para o Congresso Nacional. O objetivo é que o projeto de lei que já foi debatido na Justiça Federal receba prioridade no Congresso. A ampliação da Justiça Federal é importante para dar maior celeridade ao julgamento de causas prioritárias, como, por exemplo, as causas da Previdência Social. Com a demora dos julgamentos dos benefícios, a população é que sai no prejuízo. Já no que diz respeito às execuções fiscais, a ampliação dos cargos vai desafogar a Justiça Federal e permitir um trâmite mais rápido no julgamento de processos, além de combater a corrupção, tirando a sensação de impunidade da população. A NPR veio, em conjunto com a JUF, reforçar o pleito, que é um pleito de todos nós, de todos que atuam perante a Justiça Federal, desse crescimento das vagas nos tribunais, que nada mais é do que recuperar um gargalo que existe hoje na Justiça Federal, infelizmente, por maiores esforços que o Ministério Público, que a Justiça Federal faça, de represamento de processos, que significa represamento de ações federais que podem representar recursos fundamentais no momento de ajuste, represamento de ações que representam o combate à corrupção, represamento de ações previdenciárias que garantem direitos aos cidadãos, ou seja, represamento de cidadania. Tenho certeza que, a partir de agora, a gente vai conseguir um novo impulso a esse projeto que é fundamental para a cidadania. A execução fiscal administrativa foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O debate foi organizado pela Comissão Especial, que analisa o projeto de lei 2412, de 2007. A matéria prevê mudanças no modelo de execução fiscal das dívidas relacionadas à União, estados, municípios, além do Distrito Federal e autarquias. O Judiciário está com pilhas e mais pilhas de processos de execução fiscal e o projeto de lei pode viabilizar a negociação das dívidas direto nas administrações, sem precisar chegar a um juiz ou então que sejam direcionadas a juizados especiais. Para se ter ideia, hoje metade dos processos que tramitam na Justiça é de execução fiscal. Só a Procuradoria-Geral da União tem cerca de 45 milhões de processos aguardando sentença. A dívida ativa da União ultrapassa 1 trilhão e 400 bilhões de reais e, em geral, a efetiva recuperação de créditos não chega a 2%. Além dos milhões de processos em fila e uma quantia que já poderia estar nos cofres públicos, hoje os processos levam, em média, 8 anos, até serem resolvidos na Justiça. É um desperdício de tempo e de recursos públicos, porque é um processo que dura uma média de 8 anos para tramitar e, na maioria dos casos, sem sucesso. Os devedores ou não são localizados ou não têm bens que possam ser penhorados para garantir a dívida e o processo acaba sendo arquivado ou sendo reconhecido a prescrição. Durante a audiência foi criado um grupo de discussão. O vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil da Terceira Região foi convidado a participar. O juiz relata que muitos processos acabam custando mais ao poder público que a própria dívida em questão. O IPEA tem um estudo que calcula, em média, de 4.600 reais o custo de um processo de execução fiscal. Aí, como é que você justifica que existem ações cobrando valores de 1.800, 700 reais, se o custo daquele processo é, às vezes, 3, 4 vezes maior do que o valor que vai ser arrecadado. Então, esse modelo precisa ser revisto. O que a Procuradoria da Fazenda Nacional entende é que é necessário uma seleção e uma programação da cobrança. Só os 20 mil reais é um dos critérios. O custo do processo é um dos critérios. De acordo com o presidente da comissão que discute o projeto, há um consenso entre especialistas sobre o atual modelo de execução fiscal. Nós temos um consenso porque há uma percepção que o atual sistema de cobrança da ativa não é um sistema inteligente, ele não é um sistema rápido e também não é um sistema amigável ao empresário. E nós queremos fazer uma mudança. Um código que já dura mais de duas décadas e que estabelece regras para a relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor veio para garantir proteção ao cidadão e fazer valer os direitos, que muitas vezes são desrespeitados. Uma amostra disso é o volume crescente de ações na Justiça Federal. Comprar, comprar e comprar. O mundo é movido por consumo. Com promoções é difícil resistir. Muito embora a lei da oferta e da procura defina as relações entre consumidor e fornecedor, muitas vezes fica difícil estabelecer regras e até mesmo uma convivência civilizada, onde o cliente paga direitinho e o fornecedor cumpre com a entrega do produto ofertado e com os prazos. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor chegou a 25 anos, em 11 de setembro de 1990. A Lei 8.078 estabelece a boa-fé como princípio fundamental das relações de consumo. Na verdade, o código veio pregar a harmonia na relação de consumo, ou seja, ele veio equiparar o consumidor e a pessoa física na mesma condição de igualdade com o fornecedor. Após um cenário de recessão da década de 80, a defesa do consumidor foi levada para a Assembleia Constituinte de 1988 por força do engajamento de vários setores da sociedade. Foi criado, então, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, do qual faziam parte PROCONs estaduais, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação da Indústria, o Ministério da Justiça e muitas outras entidades governamentais. Com a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã de 1988, a proteção do consumidor consagrou-se como direito fundamental e princípio da ordem econômica. Na Constituição de 88, já é previsto nela um artigo que o Estado faz a gestão do direito do consumidor, que ele patrocina o direito do consumidor. Entre os benefícios trazidos com o código está o artigo 49, que permite ao consumidor, por exemplo, desistir de uma compra e solicitar a devolução no prazo de sete dias. As vendas online também devem seguir as mesmas regras. Antes de comprar, procurar um PROCON, procurar um instituto, procurar um advogado para saber quais são as consequências daquele contrato para ele, se ele não conseguir honrar, se ele não conseguir pagar, se ele tiver algum imprevisto, se aquela empresa é séria ou se não é. E os números de casos envolvendo o direito do consumidor crescem na Justiça. A Justiça Federal tem recebido cada vez mais ações de consumidor e tem processado e julgado essas questões aplicando o Código de Defesa do Consumidor, muito embora com uma visão de que o Estado é parte na LIDE e você tem algumas exceções para aplicar o código quando a União ou uma empresa pública é a fornecedora. Os números do Conselho Nacional de Justiça e do Relatório da Justiça em Números trazem indicadores de que os grandes demandantes da Justiça comum e da Federal, mas principalmente da Justiça Federal, são órgãos públicos, obviamente. No entanto, segundo o juiz federal Frederico Azevedo, o número de ações contra operadoras de telefonia tem caído graças à fiscalização. A UFAM diminuição porque a Anatel está fiscalizando com mais intensidade e porque o Ministério Público Federal entrou com ações civis pelo país todo. Elas, às vezes, vendiam dentro de uma capacidade maior do que o sistema delas aguentava. Isso ocorreu em várias partes do país. O sistema travava e a gente não conseguia falar auto-celular. Período bem recente, isso aí pipocaram ações judiciais no país. Aconteceu uma evolução muito grande do consumidor, mas a contrapartida dos fornecedores não é na mesma proporção. As empresas ainda insistem em desrespeitar o código do consumidor. Depois do intervalo, você vai conferir. Justiça Federal de Pernambuco multa em 2 milhões de reais operadora TIM por desobedecer regras da Anatel. Para que a população não fique achando que é reiterado o fato de que o cidadão brasileiro não tem seus direitos respeitados. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! Uma multa de 2 milhões de reais por descumprimento. As resoluções da Anatel. A Justiça Federal de Pernambuco condenou a TIM a pagar o valor por danos morais coletivos. Além do setor de telefonia, planos de saúde e bancário, a Justiça também recebe uma grande quantidade de ações relacionadas ao serviço aéreo. O vai e vem nos aeroportos. Milhares de pessoas passam diariamente por eles. viajantes, turistas, trabalhadores, estudantes e as queixas são inúmeras. Sim, já algumas vezes. Até recentemente, uns 15 dias, a última vez que eu estive em São Paulo, eu tive problema com um voo que era para sair às 14 e saiu às 19. Não, nunca tive. Essa é a primeira vez. E o que está acontecendo? É, o que ela falou aí. Então, as minhas malas também foram. Levaram tudo. Então, meu menino ficou sozinho ali. Eu já estava aqui feito louco. Pensei que ele tinha embarcado sozinho no avião. Entendeu? E a gente veio aqui atrás do direito. Não esperava que eles iam levar as malas da gente sem avisar. Entendeu? E, infelizmente, levaram. Problemas que nós já tivemos com a companhia aérea é a falta de cuidado que eles têm com a bagagem, né? Que muitas vezes danificam. E não querem. Aí você é obrigado a tomar decisões judiciais para que se resolva a questão. Porque, amigavelmente, é meio difícil, né? E quando a queixa é pela internet? No caso, por exemplo, de uma viagem de avião, você não recebe nada. Fica tudo na internet. Então, a ANAC, por exemplo, não disciplina um contrato específico. O consumidor fica cada vez mais distante de saber o que é direito e o que é dever. O caso de Bruno foi o extravio de bagagens. Fiquei sem a bagagem. Foi um grande transtorno. Aí eu tive uma despesa grande, porque eu tive que adquirir roupas, outras pertences de higiene. O problema da Jéssica tinha acabado de acontecer. Foi a primeira vez. E o que acontece? Nosso voo estava para 11h46. Até essa hora a gente está aqui. Eles embarcaram com nossas malas. Quando a gente entrou na aeronave, eles falaram o que para a gente? Que era um problema no motor. Então, todo mundo ficou tenso. Era a senhora chorando. Era todo mundo querendo sair. E eles só falaram para a gente que quem saísse ia perder. Só isso. Se a gente saísse do voo, do avião, a gente ia perder. Os casos de Bruno e Jéssica estão entre os que figuram na Justiça como os mais comuns. Na Justiça Federal, esse quadro meio que se repete. As empresas ainda, em determinados setores, são reincidentes, principalmente os setores que são regulados. Esses são os piores. Plano de saúde, energia elétrica, telefonia. São sempre os setores reculados, são os mais reclamados. O que não era para ser. Depois de tanta dor de cabeça, o Bruno ainda conseguiu uma reparação na Justiça. Consegui. Aí eu consegui um ressarcimento moral e financeiro também, pelos gastos que eu tive na época. Eu acho que a partir do momento que a empresa não dá nenhuma resposta, aí sim. Porque eu acho que só eles sentindo no bolso que eles vão tomar outras providências, cuidar mais das partes de bagagens, necessidades dos passageiros, etc. E foi a sentença do juiz federal Frederico de Azevedo, da 3ª Vara Federal de Pernambuco, que fez a operadora TIM sentir no bolso o peso por desobedecer resoluções da agência reguladora. Por duas resoluções da Anatel, ela teria que prestar, essa companhia telefone teria que prestar determinados serviços, como recessão contratual, parcelamento de dívida, por meio físico, com pessoas lá. E eles só fazem isso por telefone, por meio telefônico. E isso estava descumprindo determinações da Anatel. Antigas, são 2009 inclusive, até hoje não vinham sendo cumpridas. A própria companhia, no caso concreto, ela pediu à Vara, no processo, uma fiscalização. Aí a Anatel e o Ministério Público Federal foram fazer a fiscalização junto com ela e constataram que ela estava errada. Ela estava descomprindo as resoluções da Anatel que determinam, em alguns casos, que tem atendimento físico. Essas demandas na Justiça Federal, elas vão acontecer sim. Especialmente para as empresas públicas, que só podem ser demandadas pelo artigo 109 da Constituição Federal, na Justiça Federal. É o caso, por exemplo, de algum banco público, é o caso de algum concessionário, como de ferrovia ou de outro órgão, principalmente quando a agência reguladora é parte na ação para discutir se ele tem dever fiscalizatório ou não. Esses processos são migrados para dentro da Justiça Federal. O juiz explica que, além de arcar com a multa, a empresa teve que fazer alguns ajustes. No caso, foi aplicada uma multa, que foi uma ação civil pública, e a multa foi aplicada e essa multa vai para o fundo que a lei de ação civil menciona, um fundo social. Aí foi aplicada uma multa, que foi de dois milhões de reais, e ela tem que instalar esses postos físicos nos centros de atendimento dela, no estado de Pernambuco. Ela tem que sentir do ponto de vista até econômico também. É a melhor maneira de punir, eu imagino, uma empresa. É que a população não fique achando que é reiterado o fato de que o cidadão brasileiro não tem seus direitos respeitados. Mas graças a essa legislação que pegou, ela é praticada, respeitada e temida, nós podemos dizer que o Brasil tem um mercado mais justo. Nesses 25 anos, a gente viu uma melhoria muito grande da cidadania do consumidor. Ainda a gente não percebeu a parte preventiva. No próximo bloco, você vai ver a posse do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Fonseca. O Justiça para Todos volta logo depois do intervalo. O Justiça para Todos volta logo depois do intervalo. Reinaldo Soares da Fonseca é o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado foi escolhido pela Presidente da República, Dilma Rousseff, e tomou posse na vaga destinada a membros dos tribunais regionais federais, com a aposentadoria do ministro Arnaldo Esteves Lima. A cerimônia de posse do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Reinaldo Soares da Fonseca, aconteceu no plenário do tribunal em Brasília e foi acompanhada por diversas autoridades. Na mesa de honra, o presidente do STJ, Francisco Falcão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e a vice-procuradora-geral da República, Ela Ieco. Declaro aberta a sessão solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a imporçar o juiz do Tribunal Regional Federal, Reinaldo Soares Fonseca. Integrante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o novo ministro foi conduzido ao plenário por Félix Fischer, o mais velho no STJ, e Luiz Alberto Gurgel, o mais novo. Agora, ao lado dos outros ministros, Reinaldo Fonseca vai analisar e julgar as demandas da Corte. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Ele é natural de São Luís, no Maranhão, onde iniciou sua vida profissional como servidor do Poder Judiciário. Entre 1982 e 1986, passou pelo Tribunal de Justiça do Estado e pela Justiça Federal. Em 1989, já como procurador do Estado do Maranhão, foi para Brasília, nomeado como assessor do primeiro presidente do Tribunal Regional Federal. Já em 1992, ingressou na magistratura como juiz de direito substituto do Distrito Federal. Logo em seguida, tornou-se juiz federal substituto da quarta vara da sessão judiciária do DF. Como juiz federal, Reinaldo Fonseca passou ainda pela sessão judiciária do Maranhão, onde foi diretor do foro. Tomou posse no TRF em 2009. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o novo ministro vai colaborar e muito com a Justiça no país. O ministro Reinaldo, ele sempre foi uma liderança dentro da magistratura federal, magistrado de carreira, exemplar, querido por todos, participou ativamente da vida associativa e de todas as oportunidades e situações que ocorrem na Justiça Federal. É um ministro que está preparado para o cargo e com certeza representará bem a Justiça Federal, tanto aqui no Superior Tribunal de Justiça quanto no Conselho da Justiça Federal. Assim, desejamos sucesso e muitas realizações, que com certeza será pela experiência e trajetória de vida do ministro Reinaldo. Acompanhado da família, Reinaldo Fonseca recebeu o cumprimento de todos que participaram da cerimônia. A escolha do novo integrante do STJ agradou os magistrados. A JUF veio presidiar a posse do ministro Reinaldo Fonseca, que foi diretor da JUF numa gestão anterior, que é um juiz federal de carreira, muito experiente, que muito contribuiu já para a Justiça Federal, principalmente com a experiência, pelo trabalho dele na conciliação, que é um dos que a gente chama pais do processo de incentivar a conciliação no âmbito da Justiça Federal. Então, esse é um momento de muito orgulho de poder ver um associado da JUF, um diretor da JUF, assumindo essa honrosa função de ministro superior do Tribunal de Justiça. Nós estamos muito felizes de ter um ministro com a biografia do ministro Reinaldo. Há uma história ligada à pacificação, através de uma intervenção pacificadora da conciliação, que é um método alternativo de solução de conflitos, que hoje se apresenta como fundamental para o poder judiciário, um judiciário que vem fazendo uma intervenção já um pouco superada em relação aos conflitos nacionais. Então, é um nome muito importante, também por esse aspecto, no STJ. Nós estamos muito felizes e vamos ser parceiros do ministro nessa bandeira da conciliação da Justiça Restaurativa pelo Brasil. A expectativa é a melhor possível. O STJ, como eu já disse, abarca a justiça comum. O que é a justiça comum? A justiça não especializada. E a justiça não especializada é a justiça estadual e a justiça federal. Mas, ambas trabalham com o direito comum. E o Superior Tribunal de Justiça é a instância que uniformiza a lei federal. E o Justiça Fala Todos de hoje termina aqui. Participe vendo a sua sugestão para o e-mail imprensa.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da Associação no endereço youtube.com.br TV AJUF. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho